Você tocou com o Eloy Casagrande no Acla e também, obviamente, na banda do André Matos, né? Quando você entrou na banda, ele ainda estava na banda. Hoje existe uma expectativa muito grande a respeito do Eloy ser o novo batera do Slipknot. Então, queria agrupar essas duas perguntas. Quais as suas lembranças de dividir a cozinha, as cozinhas do Acla e da banda do André com o Eloy, e o seu relacionamento com ele? E o que você acha dessa possibilidade dele ser o novo batera do Slipknot? Cara, a gente trabalhou junto durante muito tempo. E isso fez com que a gente tivesse uma cozinha muito entrosada. Então, na realidade, o Acla vem um pouco antes da banda do André. E a gente já tocava junto antes. Muito antes. A gente já fazia muita coisa junto antes. Então, isso fez com que a gente tivesse uma conexão no palco e nas gravações muito grande. Então, era tipo assim, a gente está tocando um olhar para o outro assim, dar aquela risadinha e saber o que o outro ia fazer. Então, assim, a gente fez uma cozinha muito, muito entrosada nessa época. Basicamente, o que eu tenho hoje com o Demetrius, né? Essa coisa de você saber o que o cara vai fazer. Antes do cara fazer, você já sabe. Então, assim, a lembrança que eu tenho é que, assim, era destruição total. Era ali junto. Vamos, vai, vai, vai. Porque como ele é um batera que tem muita técnica e ele tem uma maneira muito enérgica de tocar, se você não estiver com a técnica em dia, se você não estiver ligado nele, ele vai passar em cima de você como um rolo compressor. Ele te engole. Ele te engole. Ele tem esse tipo de baterista, né? Ele, o Demetrius, tem essa coisa de, tipo, mano, se você não vier atrás de mim, eu vou passar por cima de você. Então, a gente tinha esse entrosamento muito grande de saber tocar junto. E isso é uma coisa que eu sempre vou lembrar. Com relação a ele estar indo para o Slipknot, cara, a única coisa que eu posso dizer e desejar é que ele seja extremamente feliz nas decisões dele. Ele é um cara capacitadíssimo para tocar em qualquer banda. Então, o que eu desejo para ele é toda a felicidade do mundo e que ele seja cada vez mais reconhecido pelo trabalho dele. Basicamente, é isso. Muito bom.